Marca lá um golo, marca dois ou três, o melhor do mundo é o Ronaldo português. Marca lá um golo, marca dois ou três, o melhor do mundo é o Ronaldo português. Este que eles estão a cantar foi uma música que eu fiz de propósito, onde já vendemos mais de 1500 CDs, só neste dia que estamos aqui. A cerca de 5 horas do início dos Estados Unidos de Portugal, nas ruas de Manaus eram os norte-americanos que iam ganhando. O calor e a umidade iam pedindo sombra e muita cerveja. E aí, nos bares, eram os portugueses que dominavam e animavam a tarde. Apesar da derrota com a Alemanha, a fé ainda se mantém. Sem querer mentir, os Estados Unidos vão marcar um golo, só como um clube a 3 a 1 hoje, que a gente hoje vai ganhar 3 a 1. Nem que seja o árbitro a marcar, ela não me importa. Temos é que ser uma equipa a sério, não vamos só contar com um. O Nani vai marcar um golinho, o Cristiano Ronaldo hoje também, e vai aparecer o gajo de cabeça ao nosso defesa, vai mandar uma lá para dentro para a carola deles. Fim das de São Paulo, duas portugueses e uma brasileira acreditam em Portugal. E Ronaldo? Como é que vai ser? 2 a 0 para nós. E quem é que marca? O Ronaldo e... Os dois do Ronaldo. Os dois, os dois. Acho que ele tem que compensar aquilo que o Messi fez. Portugal e Estados Unidos defrontam-se a partir das 23 horas de Lisboa, na Arena Amazónia. O que é o Brasil? Obrigado.